Galera, acabamos de almoçar, olha o meu parceiro de cozinha, ele não deixa ninguém lavar, olha lá, tá ele me ajudando, né, vem aí, ó, o tanto que ele já lavou, e ele arruma direitinho, pessoal, ó, os talheres, olha aqui os copos, ele arruma direitinho, depois do almoço, e aí, fala aí se o almoço tava top, E aí, maridão, os maridão também ajudam a lavar um pratinho, é, vamos ajudar, né, vem aí, fala pra eles, ó, na hora do, aham, cê, aham, né, nega, tava ótima a comida, fala aí, sua comida tava boa, nossa, que boa, e o feijão? Tá maravilhoso, o feijão tá maravilha, top 10, deixa eu falar uma coisa pra vocês, nós não temos o costume de comer feijão todos os dias, né, vem aí, porque aqui é assim, nós enjoam, quando faz o feijão, ele mistura, né, quando faz, quando nós faz o feijão, Então, é uma mistura, é uma mistura, porque se eu fizer hoje, hoje eles comem, se fazer amanhã, amanhã, ninguém, jamais quer, ninguém liga, né, ninguém, quando faz, gente, quando faz, aí, faz um dia ou dois dias na semana, aí a gente come, né, mas todos os dias, nós não temos o costume de comer, então tava top, Tchau, 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 tchau Obrigado.